Muito boa tarde, bem-vindos à 17ª reunião de Câmara Municipal de Montemoro Novo, hoje dia 21 de agosto de 2024. Relativamente ao Executivo, temos a ausência da Sra. Vereadora Paula Birro, por motivos de férias, ausência que se encontra perfeitamente justificada. Pergunto a todos, já a concordância com a ordem de trabalhos e se podemos prosseguir os mesmos? Havendo, daria início ao período antes da ordem do dia e pergunto desde já quem se quer inscrever. Sr. Vereador António Xavier, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por dar nota aqui de uma série de atividades que ocorreram durante a Feira da Luz 2024. A Feira, relembro, começa dia 28 de agosto, acaba dia 2 de setembro. Teremos várias atividades, um programa bastante extenso. Terão, obviamente, oportunidade de ver e explorar. Para além de... temos, aliás, demonstração de campo na quinta-feira. É uma modalidade menos conhecida de Montemorense, também é uma forma de divulgar esta modalidade. Quinta-feira, dia 29 às 19 horas, no Recino da Feira. É uma promoção do ACM. Muay Thai, kickboxing, às 8 da noite, pela uma nova associação que é a Montemore, que é as Feras de Montemore. E temos aqui estas demonstrações de esportes de combate que estão a crescer e a aumentar o número de atletas no nosso concelho. No dia 30, às 21 horas, teremos o passeio noturno de BTT, já clássico. A concentração é junto da feira, perto do pavilhão de exposições, como é habitual. No dia 31, às 9 e meia da manhã, teremos o estival da natação, nas piscinas recreativas. E este ainda está relacionado com o programa das férias de verão. E às 4 da tarde, no Recinto da Feira, teremos o Torneio da Malha, organizado pela Associação dos Caçadores e Pescadores de São Cristóvão. No dia 1, temos o 26º Concurso de Saltos Nacional C, organizado pelo Centro Ípico, nas suas instalações, que tem início às 10 da manhã. São várias atividades que decorrem ao longo da feira, para além daqueles habituais equipamentos que estão disponíveis no Recinto da Feira, para todos poderem utilizar, como é a Parede Escalada, entre outros. Queria, neste momento, estamos a chegar ao final de agosto, desejar boa sorte a todos os clubes e associações que vão iniciar agora a sua nova época desportiva. Alguns deles, inclusivamente, já começaram a utilizar os equipamentos municipais para iniciar os seus treinos. E já estão a preparar estes novos desafios. Queria apenas deixar a nota de que estamos a apurar e a aguardar que nos façam chegar todos os documentos que já foram solicitados pelo Gabinete das Associações, de forma a finalizar as épocas transatas e lançarmos os contratos pelo programa, assim possível, para a próxima época. Espero já, na próxima reunião, trazer alguns deles. No desporto, finalizar com mais uma nota ao nosso Rodrigo Leal, que sagrou vice-campeão europeu de sub-16 por equipas, juntamente com o Salvador Monteiro, o Gonçalo da Rosa Castro. E este trio chegou à final, acabou por perder mais uma vez com a Alemanha. A Alemanha tem sido um adversário difícil para o nosso Rodrigo, mas ser vice-campeão europeu é já uma grande conquista. e com este resultado consegue, inclusivamente, a presença nas finais da Taça Davis. Portanto, tem sido, mais uma vez, é mais uma nota de realce para o Rodrigo e para o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por si, por seus técnicos e a sua família. Na Juventude, também vamos ter uma série de atividades na Feira da Luz e vamos ter um mini-palco e uma mesa de DJ e pinturas de grafitis para que os jovens possam experimentar com técnicos e também com artistas, como é o caso do Skylow, o nosso Nuno Marques, e o Funky. E teremos também aulas de hipólogo, catiamantas, decopage, uma série de atividades que, ao longo da Feira, os jovens podão experimentar acompanhados de técnicos e de profissionais das áreas para aprenderem e descobrirem novos talentos, eventualmente. Dar-vos parabéns a dois jovens montemorenses por duas conquistas que são completamente diferentes, mas que são igualmente gratificantes para eles, acredito, e que, obviamente, nos orgulham. Um deles é o Pedro Lóis, que, ao subir ao palco principal da Feira da Luz, acaba por marcar aqui um ponto importante na sua carreira, que se tem vindo a desenvolver de forma brilhante, diria, e acho que acaba por pontuar o trabalho e dedicação enorme que tem apresentado. E o outro é o João Pratos, que no passado dia 17 de Agosto recebeu o testemunho do José Tomás, passando a ser o cabo do Grupo Forcados Amadores de Cruz. É de Cruz, mas é montemorense e é um grande forcado, portanto, parabéns a ele. Disse. Muito obrigado, Sr. Vereador. Pergunto se mais alguém quer usar da palavra neste momento. Sr. Vice-Presidente, faça favor. Henrique Lopes. Muito obrigado, a sua pessoa, com o primeiro dos presentes, público lá em casa, técnicos. Queria, para já, dar uma primeira nota relativamente à amostra internacional de folclore, foi um sucesso, duas praças de toros cheias de público, para visionar aquilo que é já um dos pilares essenciais da cultura e da arte, porque de facto estamos a falar de arte no nosso concelho, que tem uma dimensão que extravasa também largamente as nossas fronteiras, e foi um momento de grande frescura, se me é permitido a expressão, de cor, de alegria, diversidade, de afetos e de folclore, que é aquilo que no fundo distingue, do ponto de vista da identidade, os povos uns dos outros também, embora haja fenómenos de aculturação que são normais ao longo da história, foi um momento bastante significativo e que o público, de facto, se deslocou, é grande número, como é habitual. Mais uma vez, está de parabéns também o nosso rancho folclórico dos Focadores de Botupor Novo, que com a organização também, em conjunto com a Câmara Municipal, podemos proporcionar aqui alguns momentos que dão-nos uma imagem que é muito importante da identidade dos povos no mundo de hoje, num mundo muito global também, e esse é um desafio e constituiu mais uma vez um momento de grande impacto cultural, de cor, de luz, de música, de dança, e esta diversidade do mundo e sobretudo esta unidade que se criou em torno do mesmo palco convergirem vários continentes para um propósito comum que é dar corpo ao folclore como uma matriz cultural e artística do mundo. Fica esta nota. E depois também o Festival Sete Sóis Sete Luas, que eu já tinha falado na última reunião de Câmara também, que o Soba falou, que no dia 4 de Agosto esteve no Parque Urbano um espetáculo de qualidade na música napolitana, no dia 9 de Agosto, antecedendo as duas galas, à primeira e à segunda gala, tivemos o Germa Negra, um grupo da Catalunha, de música tradicional, de foco, digamos assim, com misturas já contemporâneas e onde a interação com o público foi um espaço também notável e correu de facto de uma forma também admirável, foi um espaço também porque quem é de fora também consegue naturalmente criar esta empatia com o público e esta interação, o mundo de cultura e de arte também percebe isso em cada vez mais promover pontos de diálogo com quem nos está a ver e também uma matriz muito importante que não pude estar presente, mas que o feedback nos chegou de quem teve foram momentos muito significativos e falo particularmente quer do concerto da Folô no dia 5 nos abrigos dos velhos trabalhadores, mas também, posterior à nossa reunião de câmara no Centro Social e Procurador do Ciborro, o Germa Negra, também com um público, uma geração diferente, teve ali uns momentos bastante significativos de interação e de partilha daquilo que é a evolução e a produção cultural com um público diferente e esta ideia de intergerações e conseguir abranger um público bastante diversificados e sobretudo o público mais idoso, que às vezes é esquecido, uma perspectiva global, não falo aqui em particular, que aqui não é, é sempre bom promover esta empatia também com este tipo de público e a música tem de facto do ponto de vista até cognitivo, as memórias ficam lá, está provado cientificamente que os padrões melódicos e rítmicos ficam na memória das pessoas e isso também é importante, essa interação e correu bastante bem. Depois, por último, queria aqui falar, no passado dia 14 estivemos a noite branca mais uma vez, tal como no passado, esta aconteceu de uma forma que teve uma relevância muito grande em termos de participação de público, uma iniciativa que é demonizada pelo município e a conjunto com as juntas de freguesia do nosso concelho e com a Associação Comercial do Distrito de Eva no âmbito do protocolo local 2024 e como sabemos ter como objetivo por principal a promoção do comércio local mas também a socialização e os afetos e a ideia de pertença de uma entidade local também é importante. E portanto, a partir do pôr do sol que é lindíssimo aqui nesta nossa região e muito lado também, certamente, todos os caminhos de facto foram convergir a uma das ruas mais icónicas da nossa cidade, a Rua de Aviz e que foi um evento como eu já disse que teve um brilho muito particular mais uma vez com a participação de muita, muita gente e esta muito bonita coabitação entre os municípios e também aquilo que é o comércio local e toda aquela estrutura local daquela rua em particular e depois também com o simbolismo muito forte que foi a população ser convidada na noite branca a vestir-se de branco e o branco é uma cor da transparência e portanto foi uma noite particularmente bonita com um conjunto de animação também do ponto de vista musical e que como faria um colorido mesmo sendo uma noite branca o colorido extravasou largamente o branco que foi simbólico e que uniu de uma forma significativa para quem ali esteve os Montemorense e que nos visitou e dá sentido também a espaços icónicos da nossa cidade e também ao comércio local e cada vez mais arraizarmos aquilo que é a nossa identidade os nossos recursos que temos também desse ponto de vista da sustentabilidade também global comercial afetiva cultural e o brilho das pessoas em torno de um adjetivo que eu acho que é a alegria não é isso foi uma noite alegre com vida e que convidou também as pessoas a serem mais felizes e a dar e a dar a moto por uma visibilidade mais branca mas com colorido especial muito obrigado muito obrigado seu vereador seu vereador António Pineta por favor muito boa tarde a todos só uma questão uma questão muito simples até e quero desde já dizer que com o aproximar da Feira da Luz portanto desejar que de facto seja mais um sucesso para Montemore que os Montemore se voltem a reencontrar portanto quem está de fora costuma a vir sempre nestas alturas e que de facto a Feira da Luz seja seja mais um grande sucesso para esta para esta comunidade no entanto queria deixar aqui uma pergunta porque aquilo que tive a ver e peço desculpa se por acaso está lá alguma coisa que eu não tenha não me tenha percebido nós aprovámos aqui em 29 de novembro uma proposta por unanimidade que tinha a ver com com a inauguração a colocação de um busto junto à Praça de Tores do do Simão Comenda e inclusivamente havia na proposta uma data para isso ser colocado portanto e que seria Salveiro 30 de agosto julgo que até coincidia com o aniversário do Simão Comenda era deixar a pergunta se por acaso não vai haver esta não vai haver esta cerimónia ou se se estar no programa e que por acaso eu não tenha visto era perceber de facto o ponto de situação desta desta iniciativa e perceber se há algum problema se não há uma vez que desde daí até agora praticamente não tivemos mais nenhuma informação sobre como é que estava a decorrer a preparação desta cerimónia e saber se é para avançar agora ou se fica adiada por algum motivo obrigado Muito obrigado penso relativamente a essa questão o seu vereador António Xavier terá mais informações Sim de facto houve aqui um pequeno atraso o busto estará pronto só no mês de outubro e portanto a família prefere adiar para o 30 de agosto de 2025 também parece que faz sentido aproveitar o aniversário não dá para ser este ano portanto terá que ser em 2025 disso A família prefere adiar para a data do aniversário se estivesse vivo do Simão Comenda Acho que essa informação podia e deveria ter sido transmitida tendo em conta que estamos com o próximo ano e que não vier porque eu estou a fazer a pergunta só porque de facto foi uma questão que foi aqui aprovada por unanimidade nem sequer foi uma questão que houvesse aqui divergências de alguma coisa e agora com a aproximada data por isso é que faço a pergunta Obrigado Muito obrigado Mas há uma questão antes de dar o dia o velho da Gil E botar a todos Relativamente a esta questão do busto só podia ter sido essa informação até tivemos aqui uma troca de de informação há um mês sobre a reunião com o artista não com o com o escultor com a família pois não foi dito mais nada Vou deixar aqui uma pergunta e uma nota Primeiro na edição deste mês da Folha de Montemora aparecem pontos de situação numa lógica de justificação sobre alguns processos mas quero aqui aqui em sede de reunião de câmara desmentir aqui um dado importante que lá está entre outros mas este parece-me que é pertinente porque está a ser arrastado O projeto do Sinatéu de Curso Medo não é de 2014 é de Fevereiro de 2022 ou seja já aprovado neste mandato com todas as características técnicas vistas e revistas esta ideia que se quer passar de projeto do passado maduro apodecido desatorizado data mesmo de Fevereiro de 2022 ou seja neste mandato e houve aqui foi atraso no resto dos tratamentos e isto acho que é importante ser dito e ser clarificado um outro tema nós não enquanto Câmara Municipal enquanto Município mont夜-novo não fizemos parte dos contratos assinados em maio para qualificação das escolas não fizemos porque não tínhamos projetos prontos mas sendo que na próxima fase ainda com data a anunciar e que serão financiadas as mais escolas abrangidas pelo acordo celebrado com a ANP com a Associação Nacional de Municípios queria perguntar qual é a estratégia para a aplicação do P do PRR na escola EB23 de Montemort que é identificado neste acordo não está como prioritária mas que está definida e portanto haverá uma data que irá aparecer brevemente sobre, pelo que se dá a entender dos avisos para a candidatura porque está neste momento a decorrer um procedimento de empréstimos no Tubei do Banco Europeu de Investimento para que estes processos possam avançar e queríamos saber qual é a estratégia e o ponto de situação deste tema Obrigado Muito obrigado dizer que o projeto do curso MED foi realmente aprovado em 2022 mas vem de 2014 foi começado a fazer em 2014 e o essencial do projeto é de 2014 é um projeto com 10 anos daí não ter respeitado infelizmente a legislação que surgiu até 2022 os contratos assinados no que diz respeito às escolas e PRR a escola EB23 não irá entrar no PRR até 2026 não há projeto não há capacidade de fazer entrar iremos estudar outras formas de financiar nomeadamente com o empréstimo bem mas até o momento não há capacidade no município de Montemort Novo ter o projeto feito para a requalificação daquela escola há uma estimativa estimativa bem elevada de mais de 7 milhões de euros para a requalificação da escola mas não há projeto por isso não irá entrar em candidatura PRR e disse mas há uma questão Sim pronto sobre a questão do PRR estamos conhecidos de qualquer forma será aqui importante haver um início do tratamento pelo menos do projeto e desse levantamento que existe já mas concretizar porque havendo alguma tal como está previsto alguma algum soberante destes valores podem ser aqui aplicados ou poderão ser aplicados nestas escolas que estão em segunda linha Relativamente à questão do Sr. Tédrico eu insisto o projeto até inicial não é de 2014 é muito mais antigo existem várias revisões do mesmo a última é de 2022 e essa é a verdade que aqui está portanto a partir daí pode haver e houve uma falha e essa falha deve ser avaliada e averiguada internamente porque há claramente uma falha na entrega do projeto e no projeto foi aprovado aqui em 2022 mas o que é certo é que ele é dessa data isso é inequívoco porque o de 2014 foi também aprovado aqui em reunião de câmara depois foi um em 2017 e o último em 2022 e é isto que acho que é importante não estar não estar a empurrar acho que é importante é resolver de facto este assunto é dar organizações para realmente avançar com o projeto do risto sísmico se tiver que ter reforços estruturais isto é um problema que vai aumentar concretamente o valor da obra portanto isso é que seria aqui importante avançar o resto é o que é Muito obrigado mas há uma questão não existindo quero apenas reforçar da minha parte que é com bastante alegria que vemos a Feira da Luz chegar o tempo passa realmente depressa já estamos quase a inaugurar e a abrir a Feira da Luz 2024 será com certeza um grande certame certame importante económico em termos de encontros de várias gerações de montemorenses que estão espalhados pelo mundo inteiro de pessoas dos conselhos vizinhos e não só que nos visitam nesta altura será uma altura para estarmos todos juntos e celebrarmos o que é Montemor a sua importância económica a sua importância cultural artística desportiva a Expo Amor irá trazer mais uma grande mostra do que é a pecuária extensiva no nosso concelho uma mostra com cerca de mil animais com vários leilões com concursos com colóquios acerca do nosso território do respeito pelo nosso território que irá ser o futuro também do nosso território agrícola porque Montemor Novo é um concelho agrícola 90% da sua área é de aproveitamento agrícola e iremos ter quatro palcos na Feira da Luz Expo Amor 2024 com muita cultura arte entretenimento muita gastronomia muita muita dinâmica das nossas associações dos mais diversos tipos muito artesanato o espaço freguesias este ano irá estar ainda mais reforçado a mostrar que Montemor Novo é um território é um concelho com 1232 km² não é apenas a cidade de Montemor Novo mas há muito muito de importante e interessante a descobrir em todo o território por isso irão ser seis dias de enaltecer o que é o concelho inteiro de Montemor Novo e convido todos a estarem presentes e a celebrarem e a festejarem e a divertirem-se de 28 de Agosto a 2 de Setembro na Feira da Luz Expo Moro 2024 Não existindo mais assuntos antes da Ordem do Dia passarei à mesma e na Ordem de Trabalho no ponto 1 do Gabinete de Apoio às Freguesias trazemos na linha A uma proposta de protocolo entre o município de Montemor Novo e a União de Freguesias Nossa Senhora da Vila Nossa Senhora do Bispo e Silveiras para a aquisição de equipamentos de ar-condicionado para a extensão da saúde de Silveiras Eu aqui daria a palavra à Senhora Vereadora Silvia Santos para este assunto Muito obrigada De facto temos aqui este protocolo de modo a proporcionar melhores condições de conforto térmico aos utentes e profissionais de saúde das Silveiras colocamos aqui a votação a proposta de protocolo estabelecer com a União de Freguesias de Vila Bispo e Silveiras para a aquisição de três equipamentos de ar-condicionado para as novas instalações ainda que provisórias da Unidade de Saúde desta localidade que será uma estrutura modular A compartilhação financeira é de 1771,20 euros corresponde a 100% do valor total da despesa Caso seja aprovado o documento é para remeter à Assembleia Municipal Muito obrigado por ter só uma questão relativamente a este ponto Não existindo pergunto que eu voto a contra Quem se abstém Aprovado por unanimidade o documento é para remeter à Assembleia Municipal Na linha B trazemos a proposta do regulamento do sorteio Espaço Freguesias da Feira da Luz Expo ao Moro 2024 e tendo a Sra. Vereadora Silvia Santos também o piloto das freguesias gostaria que anunciasse aqui este ponto Muito obrigada Portanto, durante a próxima Feira da Luz e também com o objetivo de divulgar as diferentes freguesias promover e dar a conhecer o Conselho de Montemor Iremos realizar no espaço freguesia um sorteio de 14 voshas refeição a utilizar nos restaurantes aderentes Estes restaurantes foram identificados pelas diferentes juntas de freguesia Com enquadramento na linha M número 2 do artigo 23º da Lei 75 de 2013 trazemos à aprovação da Câmara Municipal o regulamento do sorteio Espaço Freguesias Feira da Luz Pão Moro 2024 Eu penso que o regulamento é simples em anexo está também o despacho do Sr. Presidente autorizar o sorteio assim como o manual de procedimentos e a cabimentação da respectiva verba que serão 700 euros Dizer só que trata-se de 14 voshas 14 voshas são para dois dias portanto o sorteio irá decorrer na quinta-feira e na segunda-feira eventualmente algum prémio que não saia na quinta-feira passará para a segunda-feira e a ideia é que quem receber quem conseguir ganhar este voshar que se dirija a um dos restaurantes aderentes são dois por freguesia e obrigando as pessoas também a irem usufruir do voshar na respectiva freguesia portanto o voshar tem o nome do restaurante são dois restaurantes dois restaurantes dois voshars por cada freguesia obrigando assim as pessoas a irem às diferentes freguesias do Conselho e não apenas escolherem apenas uma e terem um voshar de 50 euros não sei se há assim alguma questão que queiram esclarecer muito obrigado por começar uma questão relativamente a este ponto não existindo pergunto que a vota contra quem se abstém aprovado por duas abstenções aprovado por maioria com quatro votos favoráveis três dos eleitos do PS do eleito do CDS-PSD e duas abstenções dos senhores vereadores da CDU no ponto 2 no Serviço Municipal de Proteção Civil na linha A temos a proposta de plano de coordenação do evento da Feira da Luz Expo Amor 2024 este plano de coordenação e de segurança é uma obrigação legal e é elaborado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil em colaboração com os restantes serviços municipais e com os outros agentes de proteção civil do Conselho como todos sabemos a Feira da Luz é um evento pela sua dimensão e características leva ao aumento de probabilidade de ocorrência de situações anómalas e invulgares e por isso é necessário constituir um dispositivo de prevenção e resposta integrado e com elevado grau de prontidão no âmbito da proteção e socorro este plano de coordenação e segurança tem como principais objetivos o planeamento organização e coordenação dos agentes de proteção civil e das entidades com especial dever de colaboração e cooperação parece-me a mim que é semelhante ao ano anterior e tendo em conta também a disposição de toda a Feira de 2024 coloca-se assim aqui a votação a proposta deste plano de coordenação do evento Feira da Luz Expo ao Moro 2024 disse perguntar uma questão relativamente a este ponto Sim tenho uma dúvida este plano faz referência a uma estimativa de 50 mil visitantes ou sim visitantes previsto para todo o evento todas as faixas etárias mas nós sabemos ou pelo menos tem sido anunciado nós sabemos todos aqui que ainda o ano passado foi anunciado como estando até foi ao pormenor 132 mil 279 é mais do dobro praticamente 3 vezes o número que está previsto aqui queríamos perguntar se isto não influencia a questão do plano que está aqui de coordenação estamos a falar de 3 vezes o que tem estado presente à previsão do que está para este ano Não, não influencia em nada e isto é um plano é um plano técnico e que foi elaborado de acordo com a opinião dos nossos serviços com a opinião da GNR com a opinião dos bombeiros e está estruturado entre todos e que não influencia em nada a capacidade pode ser superior que irá abarcar todos esses visitantes que virão à Feira de Montemar Portanto, há aqui um equívoco no número previsto de visitantes Não há equívoco nenhum Não há Há uma previsão apenas de 50 mil Sim É a ideia que existe O plano está previsto para 50 mil E isto é garantido E não há problema nenhum Não estou a dizer que há problema estou a colocar uma questão relativamente a ser 50 mil quantos têm dados mais de 100 mil que é o que tem acontecido nas últimas pelo menos 3 edições O programa está preparado Eu não sei onde é que foi esse número Eu não o tenho comigo Qual o número? Esse número dos 132 mil Está na... Foi anunciado por si aqui na feira aqui na reunião de câmara Em 6 dias? E está nos órgãos de comunicação social 132 mil A dividir por 6 dias 132 mil 139 mil 22 mil pessoas por dia Foi o número que você aqui disse 132 mil Mas o entendimento aqui é os 50 mil é por dia ou os 50 mil é na totalidade Porque vamos ver uma coisa Só estou a pôr uma questão só que agradecia só o esclarecimento O que aqui diz é 50 mil visitantes para todo o evento de todas as faixas Sim, para ver um número de 8.333 por dia E acho que é um número que é aceitável Que é aceitável e que não irá acredito infelizmente não irá ultrapassar Agora esse número me está a dizer na faça mínima ideia onde é que foi pescar na faça mínima ideia 22 mil 22 mil pessoas por dia na feira de Montemora Diz assim Diz assim Tenho aqui um apontamento mas estive aqui fui aqui pescado da Rádio Nova Antena uma notícia de 5 de setembro de 2023 Mas pode ter sido algum jornalista da Rádio Nova Antena que meteu mal o número Nunca tivemos 22 mil pessoas em dia nenhum da feira de Montemora O que teve mais público foi o Pedro Marfama com 33.170 6.700 pessoas no local 6.700 pessoas Com 33.170 Diz aqui Não teve A questão para colocar isto porque a expectativa é esta Não Eu sou a Vera ter tido 30.000 Quantas? 33.000 33.170 Entradas Entradas, não é pessoas As entradas, as pessoas entram e saem As pessoas entram e saem É curioso a gente estar até esta conversa, obrigado Por acaso é curioso Porque a Feira de Montemor Nunca teve 22.000 presenças Em dia nenhum, em altura nenhuma Obrigado Nem, mesmo quando era a CDU A Feira da Luz 50.000 pessoas dá 8.333 Por dia Por isso acreditamos que o plano é mais do que suficiente Para aquilo que irá ter a Feira da Luz Muito obrigado Mas há uma questão No destino, pergunto quem vota contra Quem se abstém Aprovado com 4 votos favoráveis 3 dos eleitos do PS, um do eleito CDS-PSD E duas abstenções Dos senhores eleitos da CDU Na linha B Temos um parecer Sobre pedido de arborização E rearborização com sobreiro Na herdade das Barrosas Os documentos são bastante explícitos A autorização é sobre uma intervenção em 9.12 hectares De sobreiros na herdade das Barrosas E também com A autorização prévia condicionada a alguns requisitos Que são normativos legais Pergunto-se a uma questão relativamente a este ponto No destino, pergunto quem vota contra Quem se abstém Aprovado por unanimidade No ponto 3 do Governamento das Associações Temos na linha A Proposta de Apoio para Transporte A Oliveira das Mês Do Grupo Coral Foradoras Integrante da Cooperativa de Habitação Económica Alentejana E o apoio que se propõe aqui É de 700 euros Que é o máximo previsto De acordo com os critérios aprovados Na reunião de Câmara de 25 de novembro de 2015 Para um total de despesas do Grupo de 1.550 euros Pergunto-se a uma questão relativamente a este ponto No destino, pergunto quem vota contra Quem se abstém Aprovado por unanimidade Na linha B Trazemos uma proposta de apoio para transporte A Lisboa Do Grupo dos Amigos de Montemor A proposta de apoio é de 70% para a deslocação 70% que são 385 euros Para um total de despesas de 550 Pergunto-se a uma questão relativamente a este ponto No destino, pergunto quem vota contra Quem se abstém Aprovado por unanimidade Na linha C Trazemos a proposta de apoio para transporte À Ilha Terceira À Cidade da Praia Nos Açores Para o Grupo de Forcados Amadores de Montemor O Grupo foi convidado A participar nas festas da Praia Na Praia da Vitória Na Ilha Terceira Nos Açores E coloca-se aqui à votação O apoio a esta deslocação Do Grupo Forcados Amadores de Montemor No valor de 2.496 euros De acordo também com os critérios aprovados Na reunião de Câmara De 25 de Novembro de 2015 Tendo como base O valor de 16 euros A cada um dos 26 participantes Durante os 6 dias Pergunto-se a uma questão Relativamente a este ponto Não existindo Porque quem vota contra Quem se abstém Aprovado por unanimidade No ponto 4 Da divisão de administração geral e financeira Trazemos na linha A A apreciação financeira Para conhecimento Na linha B A proposta de recrutamento Com recurso à reserva Contrato de trabalhos em funções públicas Por tempo interminado Divisão de serviços urbanos Para um assistente operacional Cantoneiro de limpeza Com vista a substituir Um trabalhador que se reformou A reserva foi constituída No dia 28 de Setembro de 2023 Por isso está Dentro dos 18 meses Que é permitida E que é obrigatória A ser utilizada por lei Pergunto-se a uma questão Relativamente a este ponto Não existindo Porque quem vota contra Quem se abstém Aprovado com 4 votos favoráveis 3 dos eleitos do PS 1 do eleito do CDS-PSD Duas abstenções Dos senhores vereadores da CDU Na linha C Concurso público Número 9 de 2024 Da empreitada De requalificação Da escola básica do Ciborro Trazemos aqui Infelizmente A proposta de não adjudicação Revogação da decisão Revogação da decisão De contratar Porque Terminado o prazo Do concurso O júri verificou Que não foram apresentadas Qualquer propostas De acordo com a alinhada Número 1 do artigo 79 Do Código dos Contratos Públicos A não apresentação De propostas É uma das causas Da não adjudicação E consequente Extinção do processo Assim Pela aplicação Do número 1 Do artigo 80 Do Código dos Contratos Públicos Coloca-se aqui A votação A revogação Da decisão De contratar Relativamente A empreitada De requalificação Da escola básica do Ciborro Eu só Lamentar de facto Não ter aparecido propostas E não ver Provavelmente Terá a ver com o preço base E dizer aqui Portanto Que na altura Alertámos Falei nisso Portanto Que achava Que o preço De facto A ligeira correção Que houve Não seria suficiente Para Para suportar Esta obra E lamento De facto De verificar-se Que Que havia alguma razão Nesta Neste ponto E portanto É de facto De lamentar Porque mais uma vez Mais um ano Vamos ficar sem Sem a escola E E não se sabe Nem se vislumbra Para quando A revolução Deste problema Nós iremos Nos apostar aqui Só por uma questão Que achamos que Quando se reveia E quando se reveia Em prensas Devemos ter Alguma atenção Porque nós Estamos a rever Um preço Que já foi feito Há vários meses Que já foi praticado Há vários meses E depois Já revemos Com um ligeiro Com um ligeiro aumento Para a época Em que estamos E esquecemos Que depois Só passado Mais um ano Ou um ano e meio Ou dois anos É que temos O concurso à frente E isso Depois leva-nos a isto Mas pronto É só Lamentar Que de facto Ficamos mais um ano Sem poder resolver Este problema Desta escola Que já vem de trás E que é de lamentar Isso Quando falou aí De razão Que havia razão Não percebi Estava aqui distraído Ou não percebi Porque é que estava a dizer Que havia razão A questão da razão Que eu digo Não estou a dizer Que eu tinha razão Disse que Na altura Chamámos a atenção Que considerávamos Que a alteração Que houve do preço Subiu alguma coisa Mas que nós Achávamos Que não era o suficiente Que Deveria ser Considerado Mais algum valor E a razão Só está nisto É que de facto Se veio provar Que Não resolveu o problema Aquela Aquela revisão Que foi feita Não resolveu o problema E provavelmente Para lançar o concurso Agora novamente Vamos ter que fazer Uma nova revisão E o que se chama a atenção É que Que se tenha atenção Aos valores Às percentagens Que de facto São acrescentadas Não estou a dizer Que Ou com isto Que eu tinha razão E não devíamos ter lançado Nós até 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 votámos Favoravelmente A que se abrisse o concurso Portanto também Caímos também No mesmo erro De aprovar uma coisa Que Que se vê agora Verificar Que afinal Não chega É sim Tenho a dizer Que o preço básico Vinha na primeira empreitada Que foi lançada Em concurso público Foi de 180 mil euros Esta empreitada Foi lançada Por 295 mil euros Teve uma revisão De 64% Não foi um pequeno ajuste Foi 64% Neste momento Estamos a contactar Empresas E à procura de Alguém que consiga Fazer a obra Com o projeto Como está Com o valor Como está E que a aceita fazer Pelo montante Que aqui está Não foi um pequeno ajuste Foi 64% De ajuste 180 mil euros Para 295 mil Isto tem tudo a ver Como bem sabe Com uma conjuntura Nacional Poucas empresas De construção civil E de E de E de margens superiores No privado Que existem Agora não tem a ver Com ajustes Quanto a mim não tem a ver Com ajustes Porque senão Vamos lançar esta obra Por quanto? Meio milhão de euros Uma obra que vende 180 mil Acho que não tem Só a ver com ajustes Tem a ver agora Com uma procura Do empreiteiro Certo E que E que aceita Fazer isto Por um valor justo Mas iremos Com certeza Ao mesmo momento Que tentamos encontrar Esse empreiteiro Iremos rever o projeto Para ver se merece Mais um ajuste Para cima ou não Ou então Fazer outro projeto Mais simples Para aproveitar a escola Realmente há 5 anos Que não é aproveitada E que é uma pena E que faz muita falta Aos miúdos do Ciborro Isso Posso? Sim Oh Sr. Presidente Eu não Não quero entrar aqui Em questões Que eu acho que não vale a pena Se é justo Se é Se o que é que foi E nós até podemos ir buscar O tutorial todo disto E é uma questão Que até já vem do nosso tempo Não é uma questão de agora Não estou a acusar ninguém Estou a acusar o atual executivo De ter falhado Nada disso Isto já vem lá de trás Isto Este projeto já teve Entre revisões E Revisões de preços E revisão do projeto E alterações ao projeto Se calhar já vamos para aí Sei lá Na quinta Na sexta Ou sétima versão Já vamos para aí Inclusivamente Foi todo Foi alterado A questão do projeto Em termos estruturais Em termos Ou seja Houve várias coisas E eu não estou com isto Profunda em relação Àquilo que era Que era previsto E sofreu essa alteração Já na expectativa De baixar preços Porque se achava Que o preço Era muito caro E que havia empreiteiros Que inclusivamente diziam Que com aquele tipo De estrutura Não conseguiam trabalhar Não estavam especializados Para isso E tal Alterem lá Vejam lá Se conseguem alterar E depois Isso levou A que o projetista Alterou Mas o que é um facto É que continuamos Agora a não conseguir Ter empreiteiro Para fazer a obra E estamos com preços Até já Mais altos Que o que era Inicialmente Mas eu não estou Com isto A acusar O atual executivo De forma nenhuma Só estou De facto A chamar a atenção E dizer Uma coisa Que de facto Está a acontecer Não se consegue Encontrar aqui E vamos ver Se é só esta Não é só esta Aliás Já temos prova Que já outras Ficaram Ficaram pelo caminho Assim sendo Coloco A votação A decisão De não adjudicação E a refugação Da decisão De contratar Pergunto Quem vota contra Quem se abstém Aprovado Por Maioria Com 4 votos Favoráveis 3 deseleitos Do PS 2 deseleitos Do CDS PSD E 2 abstenções Da CDU Na linha D Trazemos A aprovação De fornecimentos Complementares E da minuta Do primeiro adicional Ao contrato Número 5 De 2024 Do concurso público Número 9 De 2023 Para a aquisição De bens De fornecimento Contínuo De bens alimentares Para a preparação De refeições Escolares Em refeitório Para os alunos Do jardim De infância Primeiro Segundo E de seis ciclos Da escola Secundária E escola Secundária De Monte Mornovo Ano 2024 Verificou-se Um aumento No número De refeições Felizmente No ano Letivo De 2023 De 2024 Em cerca De 30% Face aos Anos Letivos Anteriores Houve também Alterações Nas emendas Escolares Houve a reabertura Da escola Básica Número 3 De Monte Mornovo E colocamos Assim a votação Primeira adicional Ao contrato Número 5 De 2024 Celebrado Aos lotes 3 4 5 6 7 10 E 11 Vários Produtos Alimentares O preço Deste Adicional É de 11.908 E 70 Cêntimos Mais IVA E representa 38% Do preço Contratual Portanto Estando Dentro Dos limites Legais Pergunto Só uma questão Relativamente A este ponto Não existindo Pergunto Que a vota Contra Quem se abstém Aprovado Por unanimidade Na linha É Trazemos A aprovação Dos relatórios E da minuta De contrato Para a empreitada CP07 2024 Da reabilitação Do prédio Urbano Sito Na rua Dom Sancho I Número 2 Em Monte Mornovo Que é Sujeito À candidatura Já aprovada Ao programa Primeiro Direito Do Iru Do PRR Plano de Recuperação E Resiliência E Foi lançado O concurso No valor Total De 715.500 Euros Foram apresentadas Três propostas Válidas E a ordenação É a seguinte Em primeiro Ficou A Ogomap Sociedade de Construções Civis e Industriais Limitada Em segundo A Inove Bill Construções Construção Limitada Em terceiro Catrona e Filho Construções Limitada Coloca-se aqui A votação A aprovação Dos relatórios Do júri E a minuta Do contrato A celebrar Com a empresa Algomap Limitada Pelo valor De 669.516 E17 Cêntimos Este montante Será financiado Pelo PRR Na estratégia Legal De Habitação A 100% Pronto Só uma questão Relativamente A este ponto Não existindo Pergunto Que a vota Contra Quem se abstém Aprovado Por unanimidade Na linha F Relativamente Ao concurso Público Número 10 De 2024 Da empreitada De requalificação Da escola básica E jardim De infância De cortiçadas De lavro Na união De freguesias De cortiçadas De lavro E lavro Mas na localidade De cortiçadas De lavro Trazemos a ata Número 1 Do júri Relativa A erros E omissões E que traz A alteração Do preço Base E a prorrogação Do prazo De apresentação De propostas Durante este prazo Para a apresentação De propostas Foi apresentado Por um dos interessados Um pedido De esclarecimentos Consultámos O projetista Que analisou O pedido E resultou Desta análise Uma alteração Do preço Base Com o acréscimo De 11.041,27 euros E colocamos Aqui à votação De todos nós Três questões A primeira questão Que os esclarecimentos Deverão ser efetuados Via De uma retificação Às peças Do procedimento A segunda questão Que o preço Base Do procedimento Seja alterado De 220.822 euros Para 231.863,27 euros E a terceira questão Que o prazo De apresentação De propostas Seja prorrogado Até o décimo dia A contar Da data De envio Para publicação Do Diário Do anúncio De retificação E a terceira questão Ultimamente Este ponto Não existindo Pergunto Quem vota contra Quem se abstém Provado por unanimidade Na linha B Nos processos De requerimentos Um dos requerimentos Irá baixar Para a melhor análise Dos serviços E é o requerimento Respeitante Stitching Igreja Maná Representação Em Portugal Irá baixar E não irá ser votado Aqui Para melhor Avaliação Dos serviços Assim sendo Os restantes Serão para aprovar De acordo Com o parecer Dos serviços E que serão Três Requerimentos De quatro Eram cinco Desculpa Três Três Eram quatro Sim Estou-se mal Outro O requerimento Referido Irá baixar Para melhor análise Dos serviços Outros três São para aprovar De acordo Com o parecer Dos mesmos Serviços Por isso Há uma questão Relativamente Este ponto Não existindo Pergunto Quem vota contra Quem se abstém Aprovado Por unanimidade Na linha C Temos um processo De vistoria E a proposta É de homologar O alto de vistoria Pergunto Só uma questão Ultimamente Este ponto Não existindo Pergunto Que eu voto Contra Quem se abstém Aprovado Por unanimidade No ponto 6 Na divisão De planeamento E desenvolvimento De projetos municipais Trazemos À linha única À linha A A proposta De aprovação Do projeto De execução De extensão De saúde De São Cristóvão Eu aqui Iria passar a palavra A senhora vereadora Silvia Santos Que tem também Na sua competência A área da saúde E que melhor Esplanará Do que eu Este ponto Posso ir adiantando Que este projeto Tem como objetivo Apesar dos espaços Já estarem Em funcionamento Tem como objetivo A melhoria Das condições De eficiência energética Das instalações Para cumprir Para cumprir O padrão Que se chama NSEB Para edifícios Com decidades Quase nulas De energia Se puder acrescentar Mais alguma coisa Tem um custo estimado De 57.247 euros E 83 cêntimos Mais IVA Isto é uma candidatura Também A PRR Que já está devidamente O contrato já está assinado Com o valor De 67 mil euros E pronto E temos aqui Um projeto Que foi desenvolvido Também Para submissão Ao programa De investimento Para cuidados De saúde primários Tal como Nas Silveiras E está aqui Hoje Para aprovação Muito obrigado Sra. vereadora Pergunto Se há mais alguma questão Não instinto Pergunto Quem vota contra Quem se abstém Aprovado Por unanimidade No ponto 7 Da divisão De planeamento Urbano e ambiental Trazemos Para conhecimento A linha A A candidatura Feita ao Fundo Ambiental Do Clube dos Cuidadores Do Ambiente Trazemos o relatório Preliminar De avaliação O município De Montemaro Novo Submeteu uma candidatura Ao Fundo Ambiental No âmbito Do programa De educação ambiental Laboratório De cidadania 2023 Denominada Clube De cuidadores Do ambiente Nesta candidatura Identificou-se a necessidade De criar um espaço De sombreamento No exterior Do pátio Da oficina Da criança De forma A dinamizar Algumas atividades Relacionadas com Horta Formigário E propagação De plantas O orçamento Previsto Era de 43.544 euros E 84 cêntimos E a taxa máxima De financiamento De 70% Até o limite De 50 mil euros Verificou-se Verificou-se no entanto Que apesar Desta candidatura Ser elegível O aviso Fundamental Ficou-se em dotação Apesar disto O Clube dos Cuidadores Do Ambiente Está a funcionar E é dinamizado Às quintas-feiras de manhã Na oficina Da criança Esta informação É para conhecimento No ponto 8 Da divisão Sociocultural Trazemos na linha A A proposta De aprovação Do projeto De regulamento Municipal De toponímia E de numeração De polícia Esta proposta De regulamento Teve o seu início Com a aprovação Em reunião De câmara De 27 de dezembro De 2023 Seguiu os seus Trâmites legais Foi para consulta Pública No passado Dia 7 de maio Com publicação Em diário Da república E terminado esse prazo Não foram rececionados Quaisquer contributos Ou sugestões Assim sendo Remete-se aqui Para a votação O relatório Do processo De consulta pública Assim como A proposta final De regulamento Pergunto-se a uma questão Relativamente a este ponto No existindo Pergunto Quem vota contra Quem se abstém Aprovado De maioria 4 votos favoráveis 3 dos eleitos Do PS 1 do eleito CDS-PSD E 3 abstenções Dos senhores eleitos Da CDU 3 não 2 abstenções Dos eleitos Da CDU Este Projeto De regulamento Municipal Tuponímia Numeração de Polícia É para submeter A Assembleia Municipal Na linha B Trazemos a proposta De aprovação Do projeto De regulamento Do Conselho Municipal Do Desporto Esta proposta De regulamento Teve o seu início Com a aprovação Na reunião de Câmara De 15 de novembro De 2023 E seguiu Os trâmites legais Foi para consulta Pública No passado dia 7 de maio Com publicação Diário da República E terminado o prazo Não foram rececionados Quaisquer contributos São sugestões Assim sendo Remetemos aqui A votação O relatório Do processo Da consulta pública Assim como A proposta De final Do regulamento Do Conselho Municipal Do Desporto Pergunto-se a uma questão Relativamente a este ponto Não existindo Pergunto quem vota contra Quem se abstém Por voto maioria Com 4 votos favoráveis 3 dos eleitos Do PS 1 dos eleitos CDS-PSD E 2 2 abstenções Dos eleitos Da CDU E também É para remeter A Assembleia Municipal Na linha C Trazemos a proposta De aprovação Do projeto Regulamento Do Orçamento Participativo Jovem Também teve O seu início Com a aprovação Em reunião De Câmara De 29 De novembro De 2023 Seguiu Os devidos Trâmites legais Foi para consulta Pública Em 7 de maio Com publicação Diário Da República Terminado o prazo Não foram rececionados Quaisquer contributos Ou sugestões Remete-se assim Aqui No órgão Câmara Municipal De Monte Mauro Novo Para votação O relatório Do processo Consulta Pública Assim como A proposta final De regulamento De regulamento Do orçamento Do orçamento Participativo Jovem Pergunto Só uma questão De momento Este ponto Não existindo Porque eu voto A contra Quem se abstém Por voto Maioria 4 votos Favoráveis 3 dos eleitos Do PS 1 do eleito CDS-PSD 2 abstenções Dos senhores Vereadores Da CDU É também Para remeter À Assembleia Municipal Na linha D Trazemos A proposta De abertura De inscrições E valor Da mensalidade Para a escola De balé Oficina do canto Oficina do teatro E do imaginário No ano letivo De 2024-25 E passaria A palavra Ao seu vice-presidente Para explanar Este ponto Se faz favor Muito obrigado O senhor presidente Outra vez Estão abertas As inscrições Para Para estas Três Vertentes Artísticas Uma em torno Do balé Que já é um clássico E que eu vejo Crianças a partir Dos 4 anos Tal como Oficina do canto Oficina do teatro Como tem Esta vertente Do teatro Oficina do imaginário Oficina do teatro É a partir De crianças Com 6 anos E Oficina do imaginário É para crianças Entre os 2 E os 5 anos Portanto A escola de balé Tem as inscrições Entre o dia 3 e 18 de setembro Tal como As outras Oficinas do canto Do teatro E do imaginário E portanto Como eu já disse Balé Reforço 4 anos 4 anos Oficina do canto Que era a partir Do 4 Agora passou Para 8 anos Havia esta Vertente Que eu contava Mas esquecer Oficina do teatro A partir dos 6 Oficina do imaginário 2 aos 5 anos A escola de balé E a oficina do canto E a oficina do canto Tem 8 euros mensais E a oficina do teatro E o do imaginário São 5 euros mensais Vale a pena referir Que quer o balé Que a oficina do canto Tem 2 aulas por semana É contra o teatro Quer a pretenda de imaginar Quer a oficina do teatro Para a primeira dita É uma vez por semana Vale também aqui referir Que os valores indicados Quer de 8 euros Quer de 5 Perdão Também se aplicam Os descontos Da ação social Escolar O escalão A Com uma redução De 50% O escalão B Com uma redução De 25% E portanto Também temos O cartão social Mólo solidário De acordo Com o respectivo Escalão Portanto É uma forma Também De darmos Continuidade Àquilo que já tem Décadas também De trabalho Algumas delas E outras mais recentes Que é a fluição cultural Nestas vertentes Da dança Do canto E do teatro De uma forma Acessível Digamos assim À população E que possam Fluir Desta oferta E acho que É importante Que os nossos Jovens As nossas crianças Possam A partir daqui Quem sabe Serem também No futuro Futuros Bailarinos Futuros cantores Futuros atores Dramaturgos Assinadores Nunca sabemos Mas pelo menos Independente disso São certamente Estruturas Municipais Que promovem O desenvolvimento Integral Das crianças Para além Daquilo que é O ensino Mais formal Que tem na escola Tem aqui Uma perspectiva Do ensino Não formal E que é Também importante Na sua Componente Na sua Componente Do desenvolvimento E da aprendizagem Ao longo da vida Muito obrigado Sr. Vice-Presidente Por que não se há uma questão Relativamente a este ponto No instinto Pergunto Quem vota contra Quem se abstém Aprovado Por unanimidade No ponto 9 Da divisão De educação Saúde E ação Social Na linha A Trazemos a proposta Da ação Social Escolar Para o ano Letivo 2024-25 Devo realçar aqui Que esta proposta Já foi objeto Da avaliação Do Conselho Municipal De Educação E obteve Para ser favorável Estão englobados Os subsídios Previstos Na legislação E também Alguns apoios Complementares Atribuídos Pelo Município Ação Social Escolar Previsto No decreto De lei Relativo aos refeitórios Escolares Fichas de trabalho Material escolar E visitas De estudo Aposto Pelo documentares No município Material didático Material desgaste Material de primeiros Escolres Alojamento Em agregado familiar Equipamento Contra chuva e frio E assim sendo No total Para o ano Letivo 2024-25 Serão cabimentados 17.250 euros A serem destinados 12.000 euros Para o agrupamento De escolas 1.500 euros Para o comércio local Para a aquisição De fichas E material E 3.750 euros De reembolso As famílias Pela aquisição De fichas De trabalho E material escolar Pergunto Só uma questão A acrescentar Neste ponto Não existindo Pergunto Quem vota contra Quem se abstém Provado por unanimidade Na linha B A proposta De bolsa De estudo Para a frequência Do ensino superior No ano Letivo 2024-25 Coloca-se aqui A votação Esta proposta De acordo Com este 3 Do programa Morte Solidário E a atribuição De bolsa De estudo Para o ano Letivo 2024-25 Para o ensino superior Terá um valor Estimado De 100 mil euros Registrou-se aqui Uma atualização Na matriz De atribuição Do salário mínimo Nacional E o júri Passou a ser Constituído Por 5 elementos Para ter Um número Ímpar Submeto-se aqui A aprovação O edital Para alunos Do primeiro ano O edital Para alunos Do segundo ano E seguintes A matriz Para o primeiro ano A matriz Para o segundo ano E seguintes E a constituição Do júri Para a atribuição De bolsa De estudo Para a frequência Do ensino superior No ano Letivo 2024-25 Pelo município De Monte Moro Novo E que totalizará Um montante global Estimado De 100 mil euros Pergunto-se Uma questão Relativamente a este ponto No instinto Nunca vota contra Quem se abstém Provado por unanimidade Na linha C Temos a proposta De pagamento De refeições escolares Relativo ainda Ao ano Letivo 2023-24 Do terceiro período Da Junta de Freguesia De Forosval Figueira É necessário Reforçar aqui O cabimento De 1.001 euros E 53 Para o fornecimento De estas refeições escolares Este reforço A ser aprovado Será remetido também À Assembleia Municipal Pergunto-se alguma questão Relativamente a este ponto No instinto Pergunto-se Que a vota contra Quem se abstém Aprovado por unanimidade Na linha D Trazemos a proposta De protocolo Para a utilização Das instalações Da fábrica da igreja De Nossa Senhora De Fátima De Ciborro Para funcionamento Da escola básica De Ciborro Como bem sabemos Infelizmente A escola básica De Ciborro Funciona em instalações São propriedades Da fábrica Da igreja Nossa Senhora De Fátima De Ciborro E coloca-se aqui A votação Protocolo A estabelecer Para o ano Letivo 2024 2025 E que envolve As seguintes verbas São verbas Correspondentes A 400 euros Por mês E de setembro A dezembro 2024 São 1.600 euros Janeiro Agosto 2025 De 3.200 euros Um total De 4.800 euros Pergunto-se Só uma questão Relativamente a este ponto No instinto Pergunto-me Quem vota contra Quem se abstém Aprovado por unanimidade Na linha E Trazemos a renovação Do cartão social Um cartão social Moro Solidário E de acordo Com a documentação Apresentada É uma proposta De alteração De escalão C para B De acordo com a análise Dos documentos E das informações Prestadas Pergunto-se Só uma questão Ultimamente a este ponto No instinto Pergunto-me Quem vota contra Quem se abstém Aprovado por unanimidade Na linha F A renovação Do cartão social Também O cartão social Moro Solidário Uma alteração De escalão De B para C De acordo com a análise Dos documentos E das informações Prestadas Que foram distribuídas A todos nós Pergunto-me Só uma questão Não instinto Quem vota contra Quem se abstém Por voto por unanimidade No ponto 10 Atendimento a munícipes Pergunto-se Houve inscrição De algum munícipe Não existindo Pergunto-se Podemos ouvir A leitura Da minuta Data Para ser Devidamente Votado Obrigado Paula Minuta Data Da 17ª Reunião De Câmara Municipal De Montemor Novo Realizado no dia 21 de agosto 2024 Do mandato 2021-2025 De acordo com o número 3 Do artigo 57 Da lei 75 De 2013 De 12 de setembro Na sua atual redação Local Salão obra Do edifício Passos do Conselho Terminou Às 16 horas E 20 minutos Presenças Olimpio Manuel Vidal Galvão Presidente da Câmara Municipal Dos senhores vereadores Henrique José Leo Cádio Lopes Silvio Sousa Carranca Vieira dos Santos António Luís Pinto Xavier António Adriano Mateus Pinetra E Gilpegado Porto Ausente esteve A senhora vereadora Paula Cristina Vacarim Bilro Por motivos de férias Falta que se considerou justificada Em conformidade Com o disposto Do número 2 Do artigo 57 De lei 75 De 2013 De 12 de setembro Estiveram também presentes Para dar apoio Ao órgão A chefe de gabinete Paula Cristina Pinto Martins E ao Paula Cristina Barreto Arraiales Mirra Que secretaria a reunião A presente reunião De Câmara Realizou-se presencialmente Com atendimento Por marcação Em alternativa Está disponível Atendimento Por via digital Através do mail GAP Arroba C Montemornovo.pt Ponto 1 Gabinete Para as freguesias A linha A Proposta de protocolo Entre o município de Montemornovo E a união de freguesias Nossa Senhora da Vila Bispo e Silveiras Para a aquisição De equipamentos De ar-condicionário Para a extensão De saúde De Silveiras Foi aprovado Por unanimidade O documento A remeter À Assembleia Municipal A linha B Proposta de regulamento De sorteio Espaço de freguesias Feira da Luz Ex-Pomor 2024 Foi aprovado Por maioria Contra as votos Favoráveis Dos eleitos do PS Um voto favorável Do eleito A coligação CDS-PSD E duas abstenções Dos eleitos da CDU Ponto 2 Serviço Municipal De Proteção Civil A linha A Proposta de plano De coordenação Do evento Feira da Luz Ex-Pomor 2024 Foi aprovado Por maioria Contra as votos Favoráveis Dos eleitos do PS Um voto favorável Do eleito A coligação CDS-PSD E três abstenções Dos eleitos da CDU A linha B A coligação Dos consobreiros Foi aprovado Por unanimidade Ponto 3 Gabinete das Associações A linha A Proposta de apoio Para transporte Ao livreiro das Amães Da cobertiva De habitação económica A Lentejana Foi aprovado Por unanimidade A linha B Proposta de apoio Para transporte A Lisboa Do grupo dos amigos De Montemor Também aprovado Por unanimidade A linha C Proposta de apoio Para transporte A cidade da Praia Da Ilha Terceira Nos Açores Ao grupo de Mercados Amadores De Montemor Aprovado Por unanimidade Ponto 4 A divisão De administração geral E financeira A linha A A aposição financeira O órgão executivo Tua conhecimento Da informação Apresentada A linha B Proposta de recrutamento Para recurso A reserva Por tempo indeterminado De um assistente operacional De cantoneiro de limpeza Foi aprovado Por maioria Contra as votos Favoráveis Dos eleitos do PS Um voto favorável Do eleito Da coligação CDS-PSD E duas abstenções Dos eleitos da CDU A linha C Concurso público Para empreitado Da requalificação Da escola básica Do Ciburro Não de justificação Revogação Da decisão De contratar O voto favorável Do eleito Da coligação CDS-PSD E duas abstenções Dos eleitos da CDU A linha D Concurso público De aquisição De bens E fornecimento Contínuos De bens alimentares Para preparação Das refeições Do refeitório Escolar Dos alunos Jardim de infância Primeiro, Segundo e terceiro ciclos E escola secundária De Montemoro Novo Para o ano 2024 Foi aprovado Por unanimidade A linha E Empretada Da reabilitação De um prédio urbano Sítio na rua Dom Sanches Primeiro e Montemoro Novo Candidatura Ao programa Primeiro e Direito Do PRR Plano de Recuperação E Resiliência Aprovação De relatórios E da minuta De contrato Foi aprovado Por unanimidade A linha F Concurso público Número 10 De junho de 24 Deputado de Requalificação Da escola básica E gerida de infância E das cortiçadas Lavra Para aprovação Da ata Número 1 Do júri E resumissões E alterações Ao projeto Base Por regação Do prazo De preparação De propostas Foi aprovado Por unanimidade Ponto 5 Divisão de gestão Urbanística Tínhamos 9 processos De licenciamento Para aprovar Foram todos Aprovados Por unanimidade De acordo Com o parecer Dos serviços Na linha B Tínhamos 4 processos De requerimento 3 dos quais Foram aprovados E um Baixou os serviços Para melhor análise A linha C Tínhamos um processo De vistoria Que também foi aprovado Por unanimidade De acordo Aprovar o auto De vistoria De acordo Com o parecer Dos serviços Ponto 6 Divisão de planeamento E desenvolvimento De projetos municipais A linha A Proposta de aprovação Do projeto de execução Da extensão de saúde De São Cristóvão Foi aprovado Por unanimidade O ponto 7 Divisão de planeamento Urbano e ambiental A linha A Candidatura ao fundo ambiental Do clube cuidadores Do ambiente Do relatório preliminar De avaliação Veio para conhecimento O órgão executivo Toma conhecimento Da informação apresentada Ponto 8 Divisão sociocultural A linha A Proposta de aprovação Do projeto de regulamento Municipal De deponímia E numeração De polícia Foi aprovado Por maioria Contra os votos Favoráveis Dos eleitos do PS Um voto favorável Do eleito A coligação CDS-PSD E duas abstenções Dos eleitos da CDU Documento a remeter A Assembleia Municipal Ponto B Proposta A linha B Aliás Proposta de aprovação Do projeto de regulamento Do Conselho Municipal De Desporto Foi aprovado Por maioria Contra os votos Favoráveis Dos eleitos do PS Um voto favorável Do eleito A coligação CDS-PSD E duas abstenções Dos eleitos da CDU Documento a remeter Também A Assembleia Municipal Só que um bocadinho Aqui uma coisa Que não está correta A linha C Proposta de aprovação Do projeto de regulamento E orçamento Do participativo jovem Foi aprovado Por maioria Contra os votos Favoráveis Do eleito do PS Um voto favorável Do eleito A coligação CDS-PSD E duas abstenções Dos eleitos da CDU Documento a remeter A Assembleia Municipal A linha D Proposta de abertura De inscrições E valor de mensalidade Para a Escola de Balé Oficina do Canto Oficina do Teatro E do Imaginário Para o ano letivo 2024-2025 Foi aprovado Por unanimidade Ponto 9 Divisão da Educação Saúde e Ação Social A linha A Proposta de ação social Escolar Para o ano letivo 2024-2025 Aprovado Por unanimidade A linha B Proposta de bolsas De estudo Para a frequência E o ensino superior No ano letivo 2024-2025 Foi aprovado Por unanimidade A linha C Proposta de pagamento De refeições escolares Do ano letivo 2023-2024 Do terceiro período A junta de freguesia Do Foros Valfigueira Foi aprovado Por unanimidade Documento a remeter Assembleia Municipal A linha D Proposta de protocolo Para a utilização Das instalações Da fábrica da igreja D. Sra. de Fátima Do Ciborro Para funcionamento Da escola básica Do Ciborro Foi aprovado Por unanimidade A linha E Cartão maior solidário A renovação Do cartão social Foi aprovado Por unanimidade A linha E Cartão social Maior solidário Também renovação De cartão social Também foi aprovado Por unanimidade Atendimento a munícipes Se não tivemos Qualquer agendamento Muito obrigado Paulo Falta de atenção Minha Não percebi bem Aí na questão Da divisão De gestão urbanística No requerimento Portanto no B Sim Como é que ficou Aí a redação Se calhar Não estava Bem Foram três aprovados De acordo Com o parecer Dos serviços E um baixou Os serviços Para melhor análise Que é Aquele da Igreja Maná Mas faz referência A Faz Era isso É que eu Tinha percebido Que eram Três foram aprovados E um baixou Os serviços Era Se havia referência Ou baixou Os serviços Sim Ah Ok Ah E tem que haver referência Qual é que é Qual é Sim Era isso Sim Sim Eu depois Estava aqui Não apanhei Que estava aí Sim 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 O nome está O nome tem que estar Referido qual é que baixa Não poderia ser um qualquer Nós quando lemos Dizemos que são nove Procesos Não estou a ler Um Como todos sabem Está Estou a ler 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 Como terminada A reunião de Câmara Municipal De 21 de agosto De 2024 Obrigado a todos Pela presença Voltamos a ver-nos Na Feira da Luz Para a semana Partido de quarta-feira Obrigado